Esse é o Coyote dos Fuxos, tá? Esse aí, tá, amiga? É o impacto do meu saco Batendo na tua bunda Pumba, pumba, pumba那 pumba Pumba, 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 pumba Pumba, pumba Pumba, 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 p Ai caralho, que mina maluca Essas horas da noite Fica de quarto e vem fazendo a musica Escuta aí, escuta aí, pouco papo e muito coro É a tropa do DJ Manjão, tropa do, tropa do Especial DJ IDK, o melhor é de bobeira, de bobeira DJ IDK, o moleque é Toma, 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 toma We did everything wrong, now I'm on the outside I did everything wrong, now I'm on the outside